Hoje, a Defesa Civil enviou 17 toneladas de alimentos para a região de Santa Cruz do Sul. As cestas básicas vão ser doadas para famílias de baixa renda, que estão sendo afetadas pela crise do novo coronavírus. Ontem, com o apoio do Exército, também foram entregues 24 toneladas de alimentos em 22 cidades da região central do estado. Parte foi enviada para outro problema que afeta o Rio Grande do Sul, a estiagem. Nós não conseguimos mais separar a emergência da estiagem do enfrentamento da Covid-19. Os mesmos municípios são afetados pelas duas emergências. Então, a Defesa Civil do Estado está atuando nessas duas frentes simultaneamente. Em Porto Alegre, 400 indígenas das aldeias Caigangues e Guaranis receberam cestas básicas. Os alimentos são entregues por uma rede de entidades assistenciais. São beneficiadas famílias que fazem parte do Cadastro Único. Só em Porto Alegre, há 250 famílias em situação de vulnerabilidade. Em todo o estado, o governo gaúcho vai distribuir 10 mil máscaras de proteção facial para servidores da saúde e da segurança. As máscaras foram doadas por uma empresa de São Leopoldo, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e as Forças Armadas. Você pode doar alimentos para as famílias necessitadas durante a pandemia. Para doar, basta entrar em contato com a Central da Defesa Civil no Centro Administrativo do Estado. É na Avenida Borges de Medeiros, 1501, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 6h da tarde. As doações devem ser agendadas com antecedência para evitar aglomerações. O telefone para contato é 51-3288-6781.